Alô família imperial, atinçando o cheiro desse carnaval Beijo pelo mago lá que vou, ilusido pela ambição Aladim, Aladim, devalido na montanha Arrependido, pede a seu coibão, entregando a sua mão De repente apareceu, o cheiro de uma luz maravilhosa A liberdade, a liberdade, fez na sua vida uma demorada Aquela miséria acabou, acabou Quero tudo o que tenho direito, o conchego todo o cheiro A sua sorte em seu amor, aquilo Aquela miséria acabou, acabou Quero tudo o que tenho direito, o conchego todo o cheiro A sua sorte em seu amor, aquilo queimou Quem era, quem era, eu tivesse a mesma sorte Pra fazer um Brasil forte, ter na criança um sorriso animador E deixar fluir em cada luz e no interior Em toda a vida, uma linda canção de amor O que passou, se passou, o vento levou Novamente aqui estou, aqui estou O sonho não acabou, o meu ideal Sou a união imperial O que passou, se passou, o vento levou Novamente aqui estou, aqui estou Novamente aqui estou, o sonho não acabou O meu ideal, sou a união imperial Mais preso, preso pelo rato, a linda canção de amor E desapareceram do cheiro O cheiro de uma luz maravilhosa A liberdade, a liberdade, a liberdade Mesmo a sua vida, uma de nós, o amor E amor Aquela miséria acabou, acabou Quero tudo o que tenho direito, o conchego todo o cheiro A sua só fez, meu amor, o conchego todo o cheiro A sua só fez, meu amor, o conchego todo o cheiro Que é a liberdade, eu te mexo a mesma só Pra fazer um braço forte Ver na criança um sorriso animador E deixar fluir em cada um, o cheiro interior Embora de beboa, o mar liga, a canção de amor O que passou, se passou, o vento levou Novamente aqui estou, aqui estou O sonho não acabou, o meu ideal Sou a união imperial O que passou, se passou, o vento levou Novamente aqui estou, aqui estou O sonho não acabou, o meu ideal Sou a união imperial O que passou, se passou, o vento levou Novamente aqui estou, aqui estou O sonho não acabou, o meu ideal Sou a união imperial O que passou, se passou, o vento levou Novamente aqui estou, aqui estou O que passou, se passou, o vento levou